Olá pra você, bem-vindos. A partir de hoje você também nos acompanha aqui nas redes sociais. Você vai ficar bem informado de tudo que acontece aqui em Santarém. Informação, cultura e entretenimento. O nosso canal é especial pra você. Isso mesmo. A partir de hoje você confere as nossas reportagens especiais da semana. E a gente começa, gente, com uma reportagem investigativa. Desde 2014 já era pra ser entregue as casas populares no residencial Moaçar. Mas até agora nada. Esse logradouro público deveria ser entregue à população. Você confere na nossa reportagem especial da semana. A produção é de Wagner de Oliveira.